YouTube não permite, ó, não permite, calma, calma, yo Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um react aqui, beleza? Vamos comentar indo, comentando junto sobre Mano, é uma coisa muito legal, acho que muitos já sabem, muitos não tem nem noção, tá ligado? Eu nem esperava por isso, mas mano, o que eu quero comentar é... Vocês vão ver, vocês vão ver, mano, é muito louco, é muito louco Nós vamos ver o vídeo do YouTube, o que realmente aconteceu 15 anos atrás em Flash, 2023 O cara fez, ele fez várias vezes nesse vídeo, acho que ele fez duas vezes E cada vez que chegou o episódio novo, a temporada nova, ele teve que refazer o vídeo Pra conseguir que todo mundo tá melhor, o que ele queria mostrar, né? O que realmente aconteceu naquela luta Que o Flash original tá lutando contra o Flash Reverso no passado Na casa do Barry, criancinha Como assim o que realmente aconteceu? Porque quando a gente vê a primeira cena É só o Flash original e o Flash Reverso lutando, né? Não tem mais nada Mas depois aparece o Flash da primeira temporada lá no passado, na porta Depois aparece ele da segunda temporada, né? Mais velho, do futuro Salvando a mãe dele, criando o Flashpoint Então tem vários barriers, será, ao mesmo tempo? É isso que eu queria ter falado Será que tudo acontece ao mesmo tempo, tá ligado? Ou acontece uma de cada vez? Porque, mano, faz sentido e não faz sentido Por isso que é perfeito, velho Não vou colocar em tela cheia, beleza? Vou deixar em tela assim, chato mesmo Galera, bora reagir aqui comentando sobre, mano Mano, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso aqui, mano Depois que a gente terminar esse vídeo, velho Muito bom Eu já vi antes, ok? Eu já vi antes Mas eu decidi fazer esse vídeo porque, mano Deu uma energia muito boa aqui, velho Pra falar sobre isso Então, bora lá 24 anos atrás Ele fala isso? Porque a gente tá em 2023 Ele posta... é... É como se fosse, tipo, hoje em dia mesmo, tá ligado? Tipo, dar a pé na verdade Ele colocou 24 Porque é como se a gente estivesse em 2024 Porque em 2024 foi a crise É quando o Flash desaparece Quando o Flash sacrifica pra salvar todo o multiverso Então, ele colocou 24 anos atrás Porque a luta do Flash original e do Flash Reverso no passado Foi no ano 2000 O Flash Reverso ficou preso no ano 2000 Então, bora lá 24 anos atrás Flash Reverso Flash da Liga do Tempo Original Os dois são, né? Caso do Barry Allen Tá vendo, ó O que muita gente não entendeu O Flash da Liga do Tempo Original Tá vendo aqui o Barry pequenininho Dormindo Indo dormir A mãe dele O Flash original viveu isso Mas não teve um do futuro dele Chegando com o Flash Reverso, tá ligado? Ele viveu normalmente E se tornou Flash apenas em 2020 E bem depois aí O Flash Reverso Por erro dele Ele próprio criou o Flash Reverso Mini Barry Infelizmente, esse ator morreu, gente Que fez o Barry Allen pequenininho Ok, Flash Reverso Ó Olha a bebida Muito bom, velho Flash Reverso vai quebrar a janela agora Ó Ó o Flash Original, gente Olha a luta, beleza, mano Eu tinha visto um outro vídeo Esse vídeo vai ser longo, mano Infelizmente Pra minha tristeza Vai ter que editar tudo isso longo Mas pra vocês vai ser uma beleza Eu vi um vídeo falando que O Flash O Flash Original e o Flash Reverso Eles são tão rápidos Mas tão rápidos Tipo Na verdade, nesse momento Eles estão tão rápidos Que literalmente Eles estão Os outros Estão em câmera lenta, tá ligado? Tem algum episódio do Flash Alguma temporada Não lembro Se é a quarta Acho que é a quarta Em que o Barry usa aquela velocidade dele Aquela habilidade dele Na verdade Ele pode ficar muito, muito rápido E o mundo pra fora Tá tipo, muito lento Porém, isso consome a energia dele Tá ligado? E se ele parar Volta tudo como tava antes E no vídeo que eu vi Essa luta aqui Parece que tá sendo do mesmo jeito Eles estão tão rápido Tão, tão rápido E usando a habilidade deles Que realmente Pra Nora Pro Henry Ele tá tudo tipo Um flashzão mesmo Olha, é um jogando Eles flutuam, né, mano? São tão rápidos Que eles flutuam no ar Olha Ó Tá vendo? Já começa aí, ó Já começa com Mano Ai, velho É muito bom, mano Que raiva Gente O Flash Original Voltando pro passado Com o Flash Reverso E o Lutano No momento Que eles chegaram ali O portal abril Eles chegaram Já tem o futuro destinado Que é o Flash Alternativo Então Enquanto o Flash ali Na verdade O Barry Allen Criança Tá ali Aquele Barry Criança Que tá perdendo a mãe É o que vai se tornar O da série Enquanto ele tá ali Já tem ele do futuro Chegando, tá ligado? É esse que o vídeo Quer mostrar Será que realmente Acontece tudo de uma vez Aconteceu tudo de uma vez Naquela noite? Então, olha lá Então Vamos ver se é isso mesmo Enquanto tá acontecendo a luta Já correu tudo de uma vez Então lá O Barry Perdeu a mãe Tá aí já Na primeira temporada ainda O símbolo vermelho Olha lá Ele tá lá na porta Vendo toda a luta Olha Vocês vêem né Tá todo mundo parado Tá literalmente parado Ou seja Eles estão muito Muito rápido Ó Ah velho Muito bom Gente É muito bom Todos vão falar Ó Perdão Agora que já tem ele Na porta ali Primeiro Já tem ele ali Perdendo a mãe Tem o dele do futuro Na porta Pra tentar salvar E tem o dele do futuro Da porta Que ele tá literalmente Da lá agora Pra salvar mesmo Tipo Tô nem aí Se vai aparecer outro flash Pra me impedir Tô nem aí Flash reverso Eu vou salvar minha mãe Então é agora aí Da segunda temporada Voltou pra aquela noite Também Ó Chegou agora o flash alternativo Olha lá A luta tá acontecendo Enquanto tá o outro Lá na porta Flash original Flash da DDT por original Impede O Bellark alternativo Que é justamente o criança ali Que tá perdendo a mãe dele Do futuro Que ele foi lá Pra tentar salvar a mãe dele Mas o flash original Falou Não mano Não faz isso Porque vai criar o flashpoint Aí vem justamente Em seguida Se realmente Acontece tudo de uma vez Em seguida Já vai vir o dele Do futuro Do futuro Pra salvar a mãe dele Aí ele fica todo Meu Deus Porque Mano Olha que lindo O traje do flash Do flash original É o traje da 614 É o traje do flash 2024 Muito bonito Depois Virou aquele pano horrível Vai fazer o que? Foi embora Aí o flash original Pegou o Bellark pequenininho Colocou ele na rua E o Da segunda temporada Do futuro Do futuro da porta Tá vendo ali Olha lá E ao mesmo tempo Acontece isso também Já criou o flashpoint O O que tá ali Esse aqui Vou voltar aqui pra vocês verem Esse aí Esse aí que virou pro lado Que viu ele pequenininho Sendo próprio Colocado por ele próprio Esse aí que é o da segunda temporada Que tá com o símbolo branco Quando ele pisou ali Já tem o do futuro dele Criando o flashpoint Tá ligado? Que era o que ele ia fazer Mas já tem o do futuro dele Então ó Tem esse aí Que foi o primeiro Que chegou Enquanto já tem o outro aqui Esse aqui Já tem esse aqui Aí A próxima cena É esse aqui E esse aqui Que o flash reverse Tá carregando É justamente ele aqui Já do futuro Ou seja, mano Tá tudo literalmente Ao mesmo tempo No mesmo acontecimento I can be a hero I get to be the hero I can be a hero Flash reverse Agora vem o outro dele Impediu Passado Impediu Pum Um socão nele E aí O que tava lá na porta Como mostrado na série Ele desaparece Porque justamente Ele do futuro O símbolo branco Desapareceu Ele conseguiu salvar A mãe dele Que era justamente O que ele queria fazer Mas ele foi impedido Pelo flash original Desapareceu Aí a coisa engraçada Ele salvou A mãe dele O flash reverse Foi numa coteada ali E já criou Todo o flashpoint Aconteceu todo Aquele acontecimento De três meses O Barry viveu Três meses Esse aí que salvou Viveu três meses O flashpoint E já em seguida Tá vindo o flash reverso Pra acabar com ele Então ele não viveu Tá ligado Aí viveu Lopes Tá segura Tá tudo bem Na verdade Ela não está Desapareceu Por que desapareceu? Porque já tem um dele Do futuro Que viveu o flashpoint E tá tipo Ali fora da casa Esperando infelizmente O flash reverso Matar a mãe dele Aí voltou Aí voltou Aquele lá Por que que voltou? Porque quando mostrou Na primeira temporada Ele viu A mãe dele Sendo morta O flash original Impediu ele Aí ele ficou Sem o que fazer Ele viu a mãe dele Sendo morta Por isso ele voltou E por que o flash reverso Também fez o outro Desaparecer ali Porque aquele lá Viveu o flashpoint Viu que ia dar merda Então faz sentido Do passado ele voltar E ele vai fazer A mesma coisa Que o do futuro Ele fez Ela deixou ele lá Depois consertou o flashpoint Agora gente Ele foi embora Deixou o Barry E aí ele fica preso No passado E que nem eu disse No vídeo passado O flash reverso De Lens of Tomorrow É um resquício Do tempo desse Ou é o próprio Eu acho que é um resquício Do tempo Porque ficou um preso No passado E o outro Ficou lá em Legends E tanto também Porque o Black Flash Ele corre atrás dele Ele é um resquício Do tempo Então ele é uma Aberração pro mundo Então ele tem que morrer Então o flash negro Ele fica toda a temporada Tentando pegar o flash reverso Que é um resquício Então eu acho Que é um resquício mesmo Agora uma coisa Engraçada Na primeira temporada Quando já tá tudo avançado Já O Yobard Town Já roubou o corpo Do Ernst Wells Ele viveu então Isso mesmo Tá ligado Ele deixou já Um Barry ali Na casa E tentou correr Ficou preso Isso que buga depois Vocês podem estar Se confundindo agora Mas depois vocês vão entender Mano Revê várias vezes E calcula aí Então ele deixou O Barry lá Na casa O Barry nativo Que ele vai criar no futuro Tentou correr pro futuro E ficou preso no passado Mano eu amo Quando o flash reverso Fala Gideon em inglês Porque ele fala Gideon Muito bom Ela fala aí pessoal Que a velocidade dele Foi drenada Então tipo Não há traço De força de aceleração Eu acho que tem Dois fatores aí Mano Um deles É porque não tem mais Um usuário Da força de aceleração Positiva Nesse período de tempo Nesse passado aí Não tem nenhuma Força de aceleração Positiva Só tem a negativa Que é do futuro Tá ligado Então o flash reverso Como não tem o equilíbrio Ele vai ficar sem velocidade Mesmo E o outro fator Eu acho que é Porque eu vi num vídeo Não sei se é verdade Pode ter sido ou não O flash original No meio da luta Ali na casa Ele extraiu Uma porção Da velocidade Do flash reverso Porque o flash reverso Todo flash tem essa habilidade De extrair a velocidade Do outro Como mostrado O flash dos anos 90 Ele tirou a velocidade Do flash alternativo O flash original Ele tirou Uma porção Da velocidade Do tal no meio da luta E deve ser por isso Que ele não conseguiu Correr pro futuro Eu acho que são essas duas Alguns podem pensar Que é uma só dessas Eu acho que são as duas Então porque o flash original Tira um pouquinho Da velocidade dele E porque é o último usuário Da força de aceleração Positiva viva Nesse período de tempo Tem que ter um equilíbrio Tem que ter as duas Impossível Ele dá o gritão Olha lá Tá vendo Ele deixou o Berg na casa E já Será que é isso mesmo Que aconteceu Olha lá Aí vem o outro lá E vai olhar agora Que ela foi morta É difícil explicar Porque é meio que O espaço-tempo Por exemplo Como eu disse O flash da segunda temporada Voltou pra realmente Foda-se Eu vou salvar Minha mãe Eu vou salvar Não ligo o que vai acontecer Vou lá salvar ela No momento que ele chegou Ali pra fazer isso Já tem o dele do futuro Que viveu o flashpoint Tá ligado? Aí por isso que ele desaparece Depois Já aparece o flash reverso Na verdade Ela não está segura Aí ele desaparece E desaparece o outro flash reverso Aí ele mata Tá ligado? É tipo você pensar isso Tipo tem a linha traçada Do tempo E aqui aconteceu 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 Mas no meio Já teve vários outros Acontecimentos Que leva na mesma Tá ligado? Ok Foi tudo naquela noite Será que realmente Aconteceu tudo naquela noite De uma vez só Tá ligado? Se aconteceu de uma vez só Foi de uma vez só Mas ao mesmo tempo Teve os três meses Do flashpoint vivido Teve um ano Do flash Do flash que está na porta Da segunda temporada chegar Tá ligado? Então teve aí um ano E três meses Mas tudo na mesma noite Entende o que eu quero dizer? Tá Aqui ele fica Triste, triste, triste E acabou, pessoal E acabou Então como o flash reverso Matou de novo De novo, né A mãe do Barry Então aconteceu tudo O que aconteceu Que era pra acontecer Dali do tempo alternativo Não pode mudar o ponto fixo O ponto fixo É que a mãe do Barry Tem que estar morta Olha lá Então Aconteceu tudo Que era pra acontecer novamente E aí, pessoal O que vocês acham, mano? Mano, eu acho Pode ter sido Eu acho que pode ter sido Faz sentido Se você conseguir pensar Que a vida dos velocistas É tipo um vídeo Como eu já disse Tá ligado? Então é tipo Você receber os poderes Puf Você tem a velocidade No futuro Já criou uma história Só no futuro Tá ligado? A parte que realmente Bugou foi essa Que eu já falei duas vezes Quando o flash da segunda temporada Que tá com o símbolo Benaco Chega lá Ele falou Mano, eu vou salvar Eu vou salvar E ele salva Quando ele pisa ali Já tem o dele do futuro Que salvou E viveu o flashpoint Por três meses Aí o flash reverso Lá, barbudinho Pega ele Porque deu merda Não pode fazer isso Aí ele volta lá Já em seguida Então se você parar pra pensar Aquele que chegou ali O símbolo branco Ele chegou e já desapareceu Então ele nem viveu o flashpoint Mas ele viveu Entende? Isso que bugo E comenta aqui Se vocês concordam Com a parte do Do flash da primeira temporada Voltar ali, né? Porque o que ele viu Na primeira temporada Ele viu mais ele sendo morto Ele não viu O outro flash sendo chegado Tá ligado? Pra mim foi Pra mim foi, velho É incrível É incrível Simplesmente Se você acha que não foi Não tem problema Opiniões diferentes Mas, mano Por favor Fala só um pouquinho Que é interessante, mano É curioso É curioso Vejo vocês no próximo vídeo Então Run